Oi amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi trazer top 5 batons que eu acho que super combinam que eu acho que super valoriza a pele morena e negra, tá? Não que não valorize outros tons de pele, mas como eu quis trazer, assim, no formato do meu tom de pele pras pessoas que me seguem, que são do meu tom de pele, que às vezes fica na dúvida de que batom usar se a cor vai ficar bem, tá? Então eu resolvi trazer meus top 5 de batom que tá super variado nos tons, tem dos mais escuros aos mais clarinhos, tá? E eu preferi começar com esse tom aqui, que claro, né? Tudo a ver, que é o roxo, gente que eu acho que dá um contraste muito bonito com a pele negra E esse daqui é o primeiro que eu separei e eu vou deixar um takezinho com a aplicação pra vocês verem bem rapidinho, tá? E eu acho ele muito lindo O próximo, gente, que eu escolhi foi o da Ricoche, que é uma cor bem me quer Eu acho esse rosa muito lindo, pra quem não gosta daqueles rosas muito chiclete, muito aberto Esse é um rosa mais fechadinho, é um rosa queimadinho, que eu acho que fica super bonito, assim Fica, de qualquer forma, fica neutro na pele morena Então vocês fiquem aí agora com o takezinho da aplicação dele bem rapidinho, tá? Mudei como dar água pro vinho e o escolhido foi esse aqui, que é um batom total moderna da Becca Bright Eu acho que batom marrom em pele morena fica assim como se fosse um nude mais escuro Mas claro que dá uma ressaltada incrível, né? E eu acho que esse batom dá uma aumentada incrível nos meus lábios Olha, tipo Kylie Jenner, só que não E eu gostei muito dele e eu acho ele super baratinho esse batom e pela qualidade super vale a pena Eu vou deixar o link dos sites onde vende esses batons lá no blog Então pra você conferir é só ir lá O link é o primeiro aqui da descrição no box de informações, tá? É só clicar em mostrar mais Então fica aí também com um takezinho desta aplicação deste batom Eu sei que esse daqui não vai agradar a todo mundo Porque é um nudezinho assim bem apagadinho, bem tom de pele, olha Claro que a luz que eu tô usando de iluminação estoura um pouco e deixa muito mais claro do que realmente é, tá? Mas ele é quase isso mesmo Ele é bem apagadinho, só que eu acho ele muito legal pra quem quer ir pro trabalho Não quer ir totalmente sem batom Tem emprego que não deixa você ir maquiada Ou a maquiagem bem básica Então pra você não ficar completamente sem batom Eu acho que um batomzinho dessa cor vai cair muito bem pra esse tipo de ocasião E também se você é bem básica Tanto pra noite quanto pro dia Eu acho que esse batom cai super bem, tá? É cor carinhosa Fica agora com um takezinho da aplicação deste Pra finalizar, não poderia faltar, claro, um batom que eu acho mega perfeito em pele morena e negra Que são os batons vermelhos, amores Eu acho que super destaca a pele morena, pele negra E é um tom, assim, tipo, básico de sobrevivência, sabe? Eu acho que principalmente os vermelhos mais fechados É... que super caem bem nas peles morenas E eu adoro Esse daqui é o Rouge da Ricoste Eu adoro Agora siga o takezinho dele Foi esse batonzinho que eu finalizo o vídeo, amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de clicar no like pra mim E de te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito, tá? Claro que essas cores que eu mostrei aqui É as que eu gosto no meu tom de pele, tá, gente? Tenho várias outras que eu adoro Mas eu separei essas daqui porque são as minhas favoritas mesmo Num momento, pelo menos Claro que se você não gostar desses tons Você tem que comprar tons que mais te caem bem Que mais vai com a sua personalidade, tá bom? A foto dos batons nos lábios estará lá no blog, tá? É o primeiro link da descrição, como eu já falei pra vocês E no Instagram eu vou postar a foto dos batons também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima